E aí galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês. E galera, olha só, hotel mais uma vez aqui, mano, é claro, cara. Como eu falei pra vocês, eu me mudei pra esse hotel porque eu tava cansado de acampar, galera. Só que, na verdade, galera, existe um segredo por trás daquela família que aparece, pra quem não lembra, né? Quando aí eles aparecem no quarto falando com a gente e tudo mais. Eu não traduzi essa parte, galera, mas caso que esteja traduzindo tudo, cara, até engageir aqui, ó. Esteja traduzindo tudo, vou traduzir pra vocês, tá bom? Tô com um pouquinho de sono, cara. Vou errar muita palavra aqui. Mas vamos entrar aqui e já vamos se preparar pra gente ir. E eu vi muito, muito inscrito mesmo falando sobre isso aí, galera. Mas é muita gente, cara, é muita gente mesmo falando sobre isso aí, da família e tudo mais. Mas, galera, assim que ele lançou, eu já fiz meio que uma breve tradução no final pra saber o que eles disseram e tudo mais. Porque o final é o principal pra mim saber, entendeu? Tipo, eu tenho que chegar, galera, eu tenho que sobreviver pra mostrar pra vocês. Tem que sobreviver, vamos assim, é o modo bom, vamos assim, é o final alternativo bom, entendeu? É tipo isso. Vamos pegar umas plaquinhas aqui agora. Vamos pegar essa plaquinha aqui do 300, não, 200 e pouco, vou pegar. É, 300 e não tem alguma coisa não, vou pegar 302, vai. 302, pronto, agora a gente tá chique. Vamos só pegar o elevador, ó, pedir um elevador. Vou apertar o número 3 aqui pra ir embora, cara, que eu não quero deixar eles me seguirem. Vamos lá, 3, 3, 3, aí, boa! É esse mesmo que eu quero, vamos lá agora. E, galera, olha só, cara, pra quem não sabe, no Camp 1 e no Camp 2 são baseados na mesma história. Que é basicamente uma família de 5 pessoas que acabam indo para um acampamento e 4 dessas pessoas são mortas e apenas um sobrevive. E essa pessoa se torna o The Sun, né, que se torna, é o monstro, é o monstro. É o monstrão lá, ele se torna lá após ele se fechar dentro da cabana. E o assassino responsável por isso aí, galera, é o Zack Nolan, né, pra quem não conhece, é um assassino lá que tem tipo uma blusa listrada de preto, como se fosse de presidiário e tudo mais. Então, cara, é uma coisa sinistra. É meio que ele fugiu da prisão, por isso que ele tem aquela roupa ali, eu acho, galera. Que é tipo aquelas roupas de prisão antiga. Eu nem sei se é usada hoje em dia, mas eu acredito que não, né, mano? Só coisa de desenho, as coisas assim. E olha só, galera. Mais um detalhe aqui que eu quero falar para vocês, cara. Que há muito segredo aqui por trás desse jogo, cara. Eu não sabia que existia tanto mistério. E agora eu acabei de pensar, cara, como assim? Cara, tem tanta coisa, galera. Então, por isso mesmo que eu quero que vocês deixem seu like aí. Quero 2 mil likes nesse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou pedir 2 mil likes. Eu vou ser bonzinho com vocês aí. 2 mil likes e tá de GG pra antes. Se quiser passar disso, pra mim tá ótimo, entendeu? Vamos sair do banheiro aqui, mano. Pra mim é que eu tô dentro do quarto. Eu não tô dentro do quarto, eu tava no banheiro, na verdade. E, galera, assim que anoitecer e passar um breve momento aí que a gente tem o alarme falso lá, essa família vai aparecer aqui na porta do quarto aqui. É que eles são tipo hóspedes do hotel também. Então, eles vão conversar com a gente. E, galera, o que essa família vão fazer, galera, é o seguinte. Essas pessoas, galera, bem na hora que começou o jogo, eu já contei as pessoas, contei. Eu vi que eram duas meninas, um moleque, o pai e a mãe. Tipo, eram 5 pessoas, eram família de 5 pessoas. Como batia a verdadeira história por trás aí do camping, né, cara? Então, eu falei, cara, é sinistro isso. E, no final, eles acabam falando que vão para o acampamento. E eu vou mostrar isso pra vocês no final, tá bom? Cara, esse momento é um momento de muita tensão porque o monstro deve estar atacando alguém. Vamos escutar o som pra ver se a gente escuta alguma coisa? Ô, louco! Caraca, mano! Tá bugadão lá no espelho, ó. Que que é aquilo? Peraí, vou entrar aqui. Olha isso, galera! Cara, caraca, o frangão ficou bugado aqui, ó. Caraca, mano, que top! O carinha tá vendo também? Eu acho que ele tá vendo também, ó. Ele tá vendo que não tá tendo efeito na gente aí. Agora é só esperar e ver o monstro, cara. Eu quero ver o monstro, mas eu acho que ninguém ficou pra fora aqui não, no meu andar, viu? Eu acho que ninguém ficou aqui fora. E, cara, não tem como sobreviver dele aí, galera. Quando você sai aí, já foi. Não dá pra sobreviver dele e nada do tipo aí. Você tem que fazer o possível pra ficar dentro do seu quarto, ó. Começou a live, mas a gente tem que correr lá, galera. A gente pode sair já. E aí eu vou sair lá pra baixo só pra mostrar pra vocês, galera. Eu vou descer lá. Quero mostrar pra vocês o bicho atacando, né, cara, ó. O elevador, ele não tá... É, ele tá disponível, só que ele acabou ficando indisponível. Deixa eu ver se ele tá subindo. Talvez o elevador tá funcionando sim, ó. Tá funfando sim, é que ele tá lá embaixo. Vamos esperar o elevador que eu não vou pegar a escada, não. Galera, a escada é perigosa, então eu pego o elevador mesmo que garante tudo. Será que eu morro se eu pegar o elevador, mano, agora? Eu não sei, mas eu vou pegar o elevador pra ver o que acontece aí. Eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou ficar preso nele. Eu nunca fiz isso, galera, mas eu vou pegar o elevador aí pra ver, beleza? Vamos descer aqui de vez, ó. Ih, deu ruim, galera. Isso não aconteceu comigo. Eu nunca tinha feito isso, cara. O que foi que aconteceu com o elevador, mano? Caraca. Ah, eu tô descendo, tô descendo. Cheguei aqui, ó. É aqui mesmo que a gente para. Abre aí, por favor, mano. Na moral. Ih, deu ruim. Eles têm que abrir por fora, galera. Primeiramente, ele tem que esperar um momento aí pra poder abrir o elevador, que nós tá presos no elevador, entendeu? Nós tá presos aqui, cara. Agora o monstro vai atacar eles, ó. Fica vendo o monstro vindo, galera. Vai atacar todo mundo. Esse mapa é surreal. O criador, galera, ele teve a melhor das ideias. Ele não trouxe, tipo, Camping 3, não. Ele trouxe algo melhor ainda do que trazer o Camping 3 do nada, mano. Eu amo seu canal, manda salve. Nossa, vem pra cá, pra dentro. Corre. Vai morrer. Aí, corre. Ele ficou preso, galera. Deu ruim pra ele. Deu muito ruim pra ele. Adeus, amigo. Falou pra você. Ele sobreviveu? Caraca, por quê? Olha lá, situation e tudo mais. Vamos embora, vamos embora. Pra lá, vamos. Vamos pegar o elevador aqui, que o elevador vai abrir umas portas estranhas aí. E vamos ter que fazer um parkour, cara. É, na verdade, eu vou ter que ir no quarto 401. Vamos no número 4 aqui, ó. Vamos lá. A musiquinha de elevador, é claro, né? Tem que ter essa musiquinha de elevador. Tu mandou um salve pra todo mundo. O Vinigood aí, sabe pra ele também. O Cauê, sabe pra ele. E o outro lá, eu mandei um salve pra ele. O Bacon Locão, sabe também, beleza? O quarto 401 não é o meu. Deve ser algum desses dois aqui que deve ter o quarto 401. E se nenhum deles tem dois C? E agora? Vai dar ruim isso aqui, galera. Tô até sentindo isso. Mas chegamos já, ó. Chegamos. E agora é só correr o Danielzão aqui. Daniel, que a gente gosta muito desse cara, velho. Nossa, Daniel, eu tenho respeito pro Daniel. Cadê o cara que tem um quarto aqui? Esse aqui mesmo. Bora entrar aqui dentro. E só aguardar aí. O cara vai ser teleportado pra cá, é claro, né? O Bacon Locão. O Bacon Locão é Bacon, filho. Bacon é respeito nesse Roblox. Tem que ter respeito. Tem que respeitar os Bacon, tá ligado? Vamos esperar agora, galera. E, galera, esse é o momento em que chega a família. Atendendo a porta, você vai ver aí, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco. E, galera, existe um segredo insano por trás disso aí, galera. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês que, caraca, velho. Você vai ficar impressionado depois, tá bom? Mas esse vídeo vai sair ainda hoje. Eu pretendo trazer ele ainda hoje. Já é meia-noite, cara, quase, basicamente. Mas eu vou gravar esse vídeo pra vocês pra todo dia, 10 e 15 da manhã, eu trazer vídeo, tá bom? Então, espero que vocês gostem aí, ó. Espero eles começarem a falar aí e tudo mais. Isso aí não vou traduzir pra vocês, galera, que é uma coisa bem extensa pra mim, cara. Olha lá, day camping e tudo mais. Eu acho que tava planejando pra ir no acampamento e tudo mais. Mas eles falaram aí, né? Eu acredito, né? Então, é só esperar o momento aí. Eles tão indo pro acampamento. Eu acho que eles passaram aqui só para dormir, galera. E acabou começando a nevar. E isso atrapalhou deles saírem daqui. Na verdade, assim que a neve sai, galera, que os policiais chegam, eles vão para o acampamento depois disso, entendeu? Ou seja, esse mapa, galera, ele tá acontecendo no passado. No passado, onde antes de acontecer tudo aquilo, aquele assassinato e tudo mais do camping lá. Do camping 1 e do camping 2 que você conhece. Caraca, mano, isso aqui é tipo... Esse hotel, ele voltou no tempo. Voltou no tempo. Caso queira, eu esteja fazendo um vídeo completo sobre isso, galera. Eu vou trazer pra vocês aí. Com certeza, isso aqui é um gameplay, né? O vídeo inteiro falando sobre isso, mas eu sobrevivo pra mostrar pras pessoas aí até o final, beleza? E agora vai dar o que, cara? Ô, pelo amor de Deus, velho. Cadê? Vamos abrir isso aí. Acho que a gente vai ter que pegar o telefone, né? Vai ter que pegar o telefone e tentar pegar o telefone, na verdade. Fazer a ligação lá, né? Bora lá pegar o telefone agora, galera. Vamos correr lá. Vamos descer até lá embaixo. Tentar descer, na verdade, né? Que não vai dar muito certo isso aqui. Eu tenho certeza disso. Vamos tentar descer, ó. Clicando não vai. Ô, cara, sai da frente aí, na moral. Na moral mesmo? Sai da frente? É. Não tem nem como clicar, vamos dizer assim. Ele vai sozinho, automaticamente aí. E dá ruim. Deu ruim demais. Agora já era, galera. Agora vai dar muito... Ó, ficou vermelho é porque a coisa ficou feia, né? Ficou muito feia agora. A gente vai tentar correr aqui. Vamos lá. Vou sobreviver isso aqui, hein? Galera, começou aqui a treta, hein? Vou pulando aqui, ó. Não vou cair não, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês o que acontece se você cair ou se você ficar pra trás depois em um próximo vídeo. O que eu quero fazer aí, galera, é ficando dentro da sala onde a menina tá... Possivelmente morta, né, cara? Ela tá lá no chão, lá, largada lá, cara. Com uma zunhada no peito, mano. O bichão arrancou, velho. Peito fora, costela tudo. Agora vamos esperar outro carinha aqui que tá correndo bacon loucão. Vamos sobreviver todo mundo. Vamos chegar lá no boss. Tem que aguentar, galera, o tempo, beleza? Cara, por que o quarto 245, galera? Vocês querem saber o que é que eu procure e o motivo pro quarto ser o número 245? É só comentar aí. E caso alguém saiba, comenta também, cara. Porque 245, galera, não tem nada a ver com os quartos, na verdade, né? Ó, a sombra vindo até aqui, galera. Ó a sombra. Ó isso aqui, mano. Se você encostar isso aqui, você morre, mano. Ih, eu quase morri, eu acho, viu? Eu já morrei, já sem querer, mano. Crazy. Crazy. Calm, help. Vamos esperar um pouquinho agora que essa mulher aqui, pra quem não sabe, é aquela mulher do início lá, né? Que ela atende a gente aí. Que a gente pega os cartãozinhos e tudo mais. Essa mulher que não falou que esse quarto tinha bicho, mano. Ô, que vacilo. Vamos esperar a escada descer ali, que vamos sair vazado, ó. Bicho gritou, a gente pode subir correndo. Mas vai subir, subir. Eu sou muito ligeiro nessa parte aqui pra fugir. Bom, falamos no telefone já, cara. E agora é só a gente subir de novo, né? Eu acho que vai ter que entrar lá na parte... Subir pro terraço lá, onde fica, sei lá, o negócio de helicóptero lá. Eu acho que tem alguma coisa ali de marcar, né? Que tem um pisca vermelho lá, como vocês puderam ver. E agora, galera, eu vou tentar sobreviver lá no boss. Assim que eu estiver quase derrotando o chefão lá, eu volto, beleza? Eu acho que aqui eu vou ter que subir essa parte aqui do prédio. Fazer aquele parkourzinho até chegar lá em cima, tá bom? Pra quem não sabe como sobreviver, isso aqui não é um vídeo completo como sobreviver no modo bom e tudo mais. Já fiz um vídeo pra vocês anterior, então é só vocês irem lá, visitar o canal, que vocês vão ver, beleza? Eu já fiz vários vídeos aí desse hotel, então é só vocês assistirem que fica GG. Ih, o carinha vai morrer, mano. Vai pegar ele, vai pegar ele. Pegou. Ai, meu Deus, o cara morreu, mano. E o outro vai morrer também, galera. Já ensinei pra vocês como sobreviver nesse boss facilmente aí, cara. É muito fácil mesmo. Nem perdi vida praticamente aqui ainda, ó. Ó, nem perdi vida direito ainda. É só você... Ó, o carinha morreu porque ele ficou muito próximo também, né? Isso aí foi burrice, cara. Não pode fazer isso aí não, galera. Pelo amor de Deus, velho. Tem que esperar um pouquinho, mas beleza. Jogou bem, jogou bem. Agora, ó, o outro morreu. Só eu fiquei porque nós é ninja, tá ligado, né? Que aqui é pró. Só seguir aqui, galera, ó. Que você mantém sempre o lado esquerdo dele, tá vendo? O lado esquerdo dele nesse fogo aqui não vai pegar nunca. Porque, cara, você tá próximo a ele e tá girando junto com o fogo aí, ó. Ele vai tirar essa bolinha aqui, é só desviar rapidinho, ó. Não vai acessar nenhuma em mim. Eu vou conseguir, seriamente, explosão. E agora vem aquelas chuvinhas, galera, que ficam poçando no chão aqui. De negócio vermelho aí, que não sei que parada que é essa aí, galera. Agora, ó, você fica na posição onde ele vai começar. Ó, ele tá reto, né? Você vem pra esse lado de cá. E só deixar ele girar. Pronto, ó. Finichinho. Só fazer isso aí já era, cara. Mais um pouco, ó. Consegui já, tá vendo? Consegui já. Agora é só eu fugir. É, tem um poço aqui, cara. Eu acho que eu vou ter que perder vida nela. Pra passar, é claro. Eu vou ter que descer aqui agora. Vamos descer lá pra baixo. No policial, eu vou mostrar agora as falas da família, beleza? Que eles conversam lá. Vamos descer pelas escadas mesmo, que é mais rápido, galera, tá bom? Acho que o elevador não sei se tá funcionando. Mas não vou nem tentar pra ver o que acontece sem entrar no elevador nesse momento, cara. Depois eu faço um vídeo pra vocês tentando ver se tem alguma coisa a mais. Pronto. Esse é o final bom. Você chega aqui. O final feliz é esse. Chegou aqui. Conversou com eles de dia a dia. Agora vamos ver se o elevador tá funcionando. Deixa eu clicar aqui pra ver se fica verde. É, não tá, galera. Pelo visto, não tá funcionando. Agora começa a contar um pouquinho da história deles aí, ó. Que eles vão falar agora. Eu vou trazer pra vocês aqui. O máximo que I am poder, entendeu? É o máximo que eu puder. Olha só. Ao da família. Obrigado por nos ajudar lá atrás com seja qual for a situação, entendeu? Agora a fala do policial é... Não há problema. Estamos constantes por estarem todos a salvo da nevasca agora, entendeu? A falada da família final, galera, é essa aí, ó. A neve deve ser derretida ao amanhecer e temos uma viagem de acampamento para chegar. Até mais. Triste, né, cara? Muito triste. Mas então é essa família que morre todo mundo, galera. E apenas um sobrevive. E essa pessoa seria quem? Aí eu vou deixar no ar essa palavra pra vocês. Mas que mistério, né, cara? Eu não sou assim, não. Estamos indo, galera. Deixa eu só lá que vocês não esquecem disso. Falou!